Olha, as oportunidades estão aí para qualquer um poder visualizar o programa de internet, qualquer que seja ele, programa de idiomas, ou até para fazer uma gravação, uma formação, sem vocês pensarem somente na parte financeira, porque isso é possível ser realizado com a ajuda de um especialista, tendo possibilidades de estar agregando uma bolsa de estudos, encontrando uma função de programa num país que tem um custo de vida mais acessível. Então, hoje as opções são muito grandes para qualquer digitária e tem programas para todas as necessidades e todos os desejos, mesmo para quem quer fazer só um programa de idiomas, tantos idiomas acessíveis para vocês poderem fazer viagens. Então, não desistam do seu sonho, planejem e concretizem da melhor forma.